O que acontece agora é que a Lua vai entrar em greve e esse fenômeno da Grande Paralisação será visto em diversos locais do mundo. Sabe, essa cidade está na lista. Bem, pessoal, um fenômeno muito raro que aconteceu há quase 20 anos vai acontecer novamente nesse final de semana. Está aqui a notícia do portal Metropolis que diz assim Grande Paralisação Lunar ilumina o céu nesse fim de semana. É a primeira vez desde 2006 que o fenômeno da paralisação lunar ocorre. Ele é conhecido também como Lunistício e poderá ser visto a partir do dia 21 desse mês, ou seja, sexta-feira agora. Na primeira vez em quase 20 anos depois dele ter acontecido. Esse fenômeno acontece quando a inclinação da Lua e da Terra atinge o máximo fazendo com que a Lua nasça e se ponha nos pontos mais ao norte e ao sul do horizonte. Obviamente, eu fiz uma parádia com o termo greve porque esse fenômeno tem esse nome curioso de Grande Paralisação. Um dos melhores lugares para assistir será em Stonehenge, na Inglaterra onde pessoas acreditam que eles foram criados na época baseado em um evento da Grande Paralisação. A visibilidade será, infelizmente, pessoal, restrita ao hemisfério norte. A gente que está aqui no Hemisfério Sul só poderia ver pelas imagens da televisão. E aí, você vai observar ao vivo, em lives, esse fenômeno?